Olá, a Caravana Embrapa é uma iniciativa da empresa que visa levar soluções ao setor produtivo da agropecuária nacional. E a cada edição é temática. Quem vai nos falar melhor agora sobre esta edição de 2022 é o nosso convidado de hoje, Dr. Flávio Vlurk, chefe de transferência da Embrapa AgroSilvo Pastoril aqui no norte de Mato Grosso. Flávio, qual será a temática para esta edição de 2022 para Mato Grosso? Então, nesta edição nós vamos abordar tecnologias para o manejo de fertilizantes e insumos para nutrição de plantas, em função da crise de fertilizantes, dos elevados custos dos adubos, principalmente em função da guerra da Ucrânia. Ela já vem percorrendo as principais regiões agrícolas do Brasil todo. E chegando em Mato Grosso, qual vai ser o itinerário no estado? Perfeito. Então, na semana que vem ela está chegando aqui no estado de Mato Grosso, começando aqui por Sinop, então no dia 26, Sinop. Depois nós vamos para a Querência, no dia 27. No dia 28, quarta-feira, nós estaremos em Rondonópolis. Na quinta-feira, dia 29, nós estaremos em Tangará da Serra. E no dia 30, finalizando a caravana, nós estaremos em Campo Novo dos Paricis. Lembrando que o evento sempre será no período da manhã, começando por volta das 7h30 e encerrando por volta das 12h30. Qual é o público-alvo? O público-alvo são os técnicos, os representantes comerciais, os extensionistas rurais, tanto público como privado, mas também os produtores rurais. Os doutores rurais, se tiver interesse, estão convidados a participar. Também os graduandos na área de agronomia e aderentes ao tema, né? A questão de nutrição de plantas, de fertilidade, também estão convidados a participar conosco. Que são os multiplicadores, né, Flávio? Na verdade, que vão levar isso a todos os produtores. Exatamente, essa é a ideia. É que esses participantes depois espalhem essas tecnologias, divulguem essas tecnologias, discutam com seus pares essas tecnologias. A cada ano, a edição é temática, né? A cada edição é temática. E aqui o foco vai ser fertilizante, que é o maior gargalo que o setor produtivo da agricultura vem passando nacionalmente. Exatamente. Então, a Embrapa é demandada quando acontece algum fato a nível nacional relevante, né? Que impacte diretamente o setor produtivo. Então, uma das primeiras caravanas foi a caravanda da licoverta, né? E agora nós somos demandados para falar um pouco do uso racional de fertilizantes e insumos para nutrição de plantas. Então, nesse ano, o tema é exatamente esse. Começou em abril, né? E deve estender até meados do ano que vem. A tecnologia do bioma fósil desenvolvido pela Embrapa está inserido dentro da nossa? Está inserido. É uma das temáticas que vão ser discutidas. Nós vamos discutir nessa caravana, em cada evento, em cada local, cinco grandes temáticas, todas aderentes, que tem como base, como objetivo, a utilização racional dos fertilizantes e dos insumos. Então, nós vamos começar lá com o planejamento agrícola, né? Depois nós vamos trabalhar com a questão boas práticas no uso racional de fertilizantes. Nós vamos falar ainda de novas tecnologias de fertilizantes e também de nutrição. O quarto tema é a utilização de tecnologias digitais, sistema de informação na aplicação de fertilizantes. E a quinta temática seria sistemas sustentáveis de produção agropecuária. Flávio, esse evento só é possível às parcerias. Quem são os principais parceiros desse evento da Embrapa? Aqui no Mato Grosso, o nosso grande parceiro, que junto com a Embrapa está realizando, é o sistema FAMATO, né? Formado aí pela FAMATO, pelo Cenário MT, pelo EMEA, pela AgriHub e pelos sindicatos rurais. Falando nisso, é importante lembrar que os eventos, o primeiro aqui em Sinop vai ser aqui na Embrapa, Agro, Silvastoril, e os demais todos serão nos sindicatos rurais dos municípios. Reforçando o horário que vai iniciar aqui, por exemplo. Aqui começa às sete e meia, na próxima segunda-feira, no dia 26 de setembro. Durante o período da manhã? Durante o período da manhã. Ok, Flávio. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Acabei de conversar com o chefe de transferência da Embrapa, Agro, Silvastoril, o doutor Flávio Vlok. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco.